Vamos ao mercado, notícias da pecuária. Bom, nessa quinta-feira, o Mercado Futuro lá na B3, nós vamos agora acompanhar o que acontece nesse momento. O mercado, ao longo desta semana, praticamente saiu do azul, ficou o tempo todo no vermelho, campo negativo, e é o que a gente vai observar agora no Mercado Futuro, que se mantém nesta mesma toada. O abril a R$ 323,85, estável, 0,05 mais em patamares negativos. O maio, R$ 313,10, 0,30% de queda. Outubro, R$ 328,45. Outubro é a referência do mercado entre safra. Quando chegar lá, os preços certamente vão dar uma subida, disparam, geralmente isso acontece. Cai agora 0,21. Ontem o indicador CP voltou a subir, R$ 336,70. E uma notícia nova no mercado, inclusive destacada logo na abertura dessas negociações, aliás, dessas nossas participações de hoje, foi a notícia destacada pelo site Notícias Agrícolas sobre o embargo de três frigoríficos. A China suspendeu o embarque por uma semana de três frigoríficos brasileiros, no entanto, sem dar explicações. Está aí destacado, inclusive, no site Tempo e Dinheiro. Quais foram as unidades embargadas? Foram duas de carne bovina do JBS, uma em Morzalândia, Goiás, outra do Marfrig, em Tangará da Serra, Mato Grosso, e uma de frango em Boituva, aqui no interior de São Paulo. A China, no entanto, não deu explicações. Vamos lembrar que, mais uma vez, o país segue com um surto de Covid. Não entra, não sai, não tem qualquer tipo de movimentação nesse momento por lá. Seria também uma alternativa ou uma estratégia da própria China na tentativa de pressionar ainda mais os preços das proteínas aqui no Brasil? Essa renegociação já vem ocorrendo com o boi gordo. Caiu a moeda norte-americana, o dólar, o valor do dólar em relação ao real. As negociações começaram a pressionar para os frigoríficos, e é lógico, os frigoríficos devolvendo parte dessas renegociações dos valores pagos aos animais de até quatro dentes, boi padrão China, e isso vem refletindo no mercado. Por outro lado, alguns analistas consideram que, nesse momento, ainda também há problemas com relação a contêineres, a questão do frete e até mesmo do próprio transporte para a China. Faltam contêineres nesse momento. Ou seja, temos o fator China com Covid, o fator da queda da moeda norte-americana, e também, talvez, essa questão toda voltada à própria logística, falta de contêineres. Bom, de qualquer forma, a Scott Construtoria, nesta quinta-feira, apontou 10 das 32 praças pesquisadas em queda. O fato é que, nesse momento, os frigoríficos estão jogando os preços para baixo, aproveitando esse momento, que é o momento de maior oferta de matrizes descartadas e também animais terminados no pasto ou a pasto, capim, safra.